Essa semana vai ser dica de maquiagem. A dica que eu trago hoje é diluidor, minha gente. Tem esse aqui baratinho, da Mislari, que é R$13 a R$15, não sei, depende do vendedor. E esse da Ana Paula Massal, que é bem mais carinho, mas que deixa a maquiagem à prova d'água, minha gente. Isso aqui é a salvação. Delinador em gel, batom, base, corretivo, tudo ele salva. Teve um batom meu que eu usei até alguma gota botando esse diluidor, então vale muito a pena vocês comprassem. Se não tiver, compre, que é o salvador da Pátria Man, viu? Amo, amo, indico demais. Eu vou indicar pra vocês a paletinha da Ludurana, minha gente, que tem várias. Eu só tenho essa, mas tem várias. Esse delineador que eu fiz, foi com ela. Fiz com a sombra, porque é muito pigmentada, minha gente, olha isso. Não dá pra ver por causa da luz, mas é muito pigmentada. Essa aqui é mais carinha, foi R$50 e pouco, só que tem umas pequenininhas de R$4, que é R$16, R$20, não sei o que. Muito boa, minha gente, ela é muito pigmentada e eu amo. Só faço com ela agora, minha maquiagem. Amo demais. Ludurana, viu? Paleta da Ludurana. Hoje eu vou indicar pra vocês a pastinha de sobrancelha, minha gente. É, que isso aqui é muito bom também. Essa aqui é a que eu tenho, é da Miss Lari, a cor médio. Que ela tá mais barata. A luz tá fazendo reflexo. Ela era mais carinha, já tá mais barata. Só que tem várias marcas, eu uso essa. Mas tem da Avon, tem um bocado agora, que eu não sei. E é muito bom, minha gente, porque fica assim, a sobrancelha bem desenhada. Eu já não tô com ela, viu? Tô só com a sobrinha. Mas fica bem desenhada, fica bonita. Pode comprar. Aprovadíssima. Pastinha. E a dica de hoje, minha gente, eu vou indicar pra vocês. Essa paletinha de blushes, que eu quebrei, já arremendei mesmo. Porque eu sou desastrada. Mas eu acho bom, essa aqui é da Ruby Rose. Eu acho bom porque ela tem várias cores, tá vendo? Vários tons. Aí é até meio iluminadozinho. Dá pra dar até um iluminador. Fica até brilhosinho. Aí, como ela tem vários tons, dá pra vários tipos de pele. Aí a pessoa economiza, ó. Já leva aí. Pra quem é maquiador, leva um só e dá pra vários tipos de pele. Eu amo essa paletinha. Muito boa. Pode comprar, viu? Então, essas foram minhas dicas da semana, minha gente. Eu tô dizendo a vocês. Vocês querem dica de quê? Diga aí, porque eu procuro saber das coisas pra dizer a vocês. Não sei mais o que dizer a vocês, minha gente. Tem um dica que vocês querem saber. Mas quer dica de quê mesmo? Estão gostando das dicas? Comenta aí, minha gente. Comenta aí. Colabora com a pessoa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Esse é um produto que eu uso e que eu amo. Então, eu passo pra vocês também, tá bom? Então, até semana que vem. Beijo da Gura.